Jesus disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Você não acha que é doideira, irmão, Jesus falando um negócio desse? Jesus lá andando sobre as águas, transformando água em vínculo, as obras que eu faço, vocês também fareis. Já é demais pra mim esse versículo. Aí ele ainda diz, e farão obras ainda? Ou Jesus é mentiroso, pode jogar a Bíblia inteira no lixo, ou a gente é preguiçoso demais e não tá buscando o reino de Deus do jeito que a gente tem que buscar. Quero que você abra a palavra de Deus, meu querido. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. levante a mão direita para o céu e diga Espírito Santo. Eu abro a minha mente, meu coração, meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém? Como nós temos muita gente nova e muita gente visitante, em os primeiros 5 minutos eu vou dar uma introdução de uma aula, que os filhos da casa já conhecem, e depois nós vamos mergulhar nesse capítulo que nós lemos agora. Amém? Eu quero mostrar uma revelação muito profunda. Se você quiser assistir a aula completa dela, que são mais de duas horas, eu só vou pegar um pedacinho de cinco minutos aqui. E se você quiser assistir ela com toda a profundidade que existe, você pode se tornar aluno da maior escola de teologia revelada do Brasil, com mais de 6 mil alunos, a Exousia School. Tem alguém aqui que já estudou na Exousia School ou estuda na Exousia School? Ótimo. Olha aí. Então, nós vamos para Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, disse, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O verso 8 é muito importante. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém? Olha só que interessante esse texto. Deus disse para o homem e para a mulher, quer dizer, disse para o homem, depois o homem deveria ter dito para a mulher, que eles poderiam comer de toda e qualquer, e deveriam comer de todas as árvores do jardim, mas se algum dia comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E nós acabamos de ler o momento exato, onde eles comeram os dois no mesmo dia, juntos, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vimos que a reação, o que aconteceu logo após eles comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, a promessa que Deus deu é, no dia que comeres desse fruto, certamente o quê? Morrerás. Pergunta é, morreram ou não morreram? Deixa os visitantes falar um pouquinho aí. Os de casa já sabem. Morreram ou não morreu? Sim. Quem diz, outros disseram que não. Morreu, não morreu. Uns falam que morreu, outros falam que não morreu. Ninguém fica assim, mas se morreu, por que está vivo ainda? Vamos lá. Fisicamente morreram? Não. Eu já vi teólogo dizer, não morreram, foram morrendo aos poucos. Deus disse o quê? Que morreria no? No dia. E Deus pode mentir? Então, se Deus disse que no dia que comeres desse fruto, certamente morrerás, teriam que morrer quando? No? Teriam que morrer no dia. Pois bem, como Deus não pode mentir, então certamente eles morreram. Morreram. Agora, como que eles morreram? Aonde eles morreram? Nesses últimos, faltam três minutos para o cinco que eu prometi, explicar para você que o homem, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Ele possui essas três coisas. Diga comigo, espírito, corpo e alma. Agora, olha que interessante, eu vou fazer o desenho aqui para você. O homem, o ser humano, homens e mulheres, todos nós, somos assim, redondos. Aleluia. Quem não é redondo, está fora do poder de Deus. Aleluia. Tem uns que estão tudo reto assim, irmão. Deus nunca planejou você assim. Vamos alinhar você em nome de Jesus. Pode ver, né, irmão? Até quem é mais redondo é mais feliz. Lá no capítulo 2, verso 7, diz, o texto bíblico diz assim, E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. Então, aqui nós vamos ver os três elementos, só em um versículo apenas. Olha, formou o Senhor Deus, o homem, do pó. E aí, Deus então fez aqui. Esse corpo, o pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da... Você sabia que fôlego da vida só aparece aqui na Bíblia? A palavra fôlego aparece muitas vezes, mas fôlego da vida só aparece uma vez. Então, nesse exato momento, Deus criou, então, aqui, o espírito do homem. Ok? E o mesmo versículo, nós vamos ver as três composições. E o homem foi feito alma. Ótimo. Então, aqui, o homem virou alma. Agora, aqui está a mente do homem, a vontade do homem, a identidade. Quando eu falar homem é o ser humano, tá? O coração do homem. Tudo isso aqui é a alma. Então, diga comigo, eu sou uma alma. Muita gente diz, não, eu sou espírito. Não, você, teu psique, quem está me ouvindo agora, quem está processando o que eu estou falando agora, é a sua alma. O seu psique, é o seu coração, sua identidade. Você está percebendo a sua existência, nesse exato momento, através da sua alma. Então, diga comigo, o ser humano é uma alma. E eu posso provar isso dizendo para você, que Jesus salva espíritos ou salva almas? Jesus morreu para salvar o quê? Almas. Né? Quem ganha alma, sábio, é. Ótimo. Então, o que que é o espírito e o que que é o corpo? Diga comigo, dois corpos. Corpo físico, corpo espiritual. Então, o corpo é dois corpos com uma alma, que está no meio desses dois corpos, faz-se, então, o homem. Agora, no momento que Adão e Eva comeram do fruto, eles morreram. Mas qual parte deles morreu? A principal, a original, a que estava feita de Deus. A que tinha o espírito de Deus, onde estava, habitava o poder de Deus. E a partir dali, então, o homem perdeu, então, essa parte mais importante que ele tinha, que era a parte do espírito. Quando eles morreram, olha que interessante. Você vê aqui que Adão e Eva, eles, no momento que eles morreram, eles ouviram a voz de Deus e se eles, o que que eles fizeram? Ficaram com medo e se esconderam. Eu vou falar, e você vai entender agora. O homem não falava com Deus na viração do dia, como alguns de nós aprendemos. Eu aprendi assim, quem aprendeu assim? Que Deus, todo dia, descia às seis da tarde para lá falar com o homem. Quem aprendeu isso? Eu já desafiei, na internet, se surgisse um teólogo doutorado que fosse, que me provasse na Bíblia que existe esse versículo na Bíblia. E não existe. Ninguém nunca confrontou. Não existe nenhum versículo que comprove que Deus descia todos os dias na viração do dia para falar com o homem. O homem não precisava que Deus descesse todos os dias às seis da tarde para falar com Deus. Me pergunte, por quê, pastor? Porque o homem tinha um corpo espiritual. E tendo um corpo espiritual e Deus sendo Espírito, toda a comunicação entre Deus e o homem era absoluta no Espírito. Dizer que Deus descia às seis da tarde para falar com o homem é algo terrível, porque isso diria, então, que o resto do dia o homem não tinha comunhão com Deus. Não tem um versículo, sequer, nem meio, nem 0,1% de um versículo que diga isso. O que o texto vai dizer, olha lá, o versículo 6 diz que ele comeu do fruto e ela comeu do fruto e ele comeu com ela. No momento que eles comeram do fruto, verso 8 agora diz, Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do... Mas não diz que era todo dia e isso acontecia. Diz que isso só aconteceu depois que eles comeram do... Olha o que aconteceu. Quando eles comeram do fruto, o que morreu neles? Onde era a comunicação com Deus? Deus é o quê? O homem também tinha um corpo espiritual e a relação deles era no Espírito. Agora eles morreram. E se é um corpo, nós sabemos que o corpo ele possui olhos, possui ouvidos, possui tato. Sim ou não? Então, nesse momento o homem perdeu então o contato com Deus. O corpo espiritual estava morto. Estava separado de Deus. É por isso que eles ouviram a voz de Deus e se esconderam. Porque foi a primeira vez que eles ouviram a voz de Deus no ouvido do corpo físico. Deus tentava falar com o homem no corpo espiritual, mas já não tinha. Então, qual outro corpo restou para Deus se comunicar com o homem? O físico. E como eles nunca tinham ouvido a voz de Deus no corpo físico, eles se assustaram e se ex... Está fazendo sentido para vocês? Entendendo isso, você vai entender a tua existência. Quem era você e quem era eu quando chegamos até conhecer Jesus? Nós éramos um corpo morto espiritual, sem vida, sem conexão com Deus, e um corpo físico e uma mente. Todo mundo aqui tem um celular. Se você pegar o seu celular, qual é o objetivo do celular? Alguém me diga. Para que alguém inventou o celular? Para fazer ligação a longa distância sem fio. Se eu não. Está bom. Muito bem. O que nos permite fazer uma ligação sem fio a longa distância? Eu posso conversar com alguém agora no Japão, sim ou não? Ótimo. Então, o celular é muito parecido com a gente. Olha só que interessante. O celular, ele tem uma coisa chamada um chip. Um SIM card. Um cartão SIM. Esse cartão, quando ele está ativado e ele está validado e ele está pago, então ele te permite fazer ligações a longa distância. Ele permite você conectar com a pessoa do outro lado do mundo. E o objetivo do celular é, nasceu por causa disso, para fazer ligação. Ninguém aqui compraria um celular se ele não fizesse ligação. Você até daria utilidades para ele, mas não seria o seu propósito. Quem está acompanhando o meu raciocínio? Deus criou nós muito parecido com o celular. O celular tem a carcaça. Umas carcaças, né? Por exemplo, a minha carcaça é preta, outra carcaça é branca, outra carcaça é azul. Não tem? A carcaça é maior, menor, mais gordinho, mais magrinho, né? Um usa capinha, outros não. O celular tem a parte interna, que possui joguinhos, calculadora, aplicativos, agenda, calendário. Essa parte é o quê? A alma, a inteligência que está dentro do celular. Mas qual é a parte principal? Por que o celular foi criado? Para ter uma parte que fala e se comunica com algo que está muito longe. No dia que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, esse espírito morreu. Perderam a conexão. Perderam, então, o propósito pelo qual eles tinham nascido. E o propósito pelo qual eles tinham nascido era para ter um relacionamento de família com Deus. Eles nasceram para ter comunicação com Deus e para fazer que o reino de Deus se estendesse pela terra. Mas como eles perderam o espírito, só ficaram com a carcaça, a calculadora e os joguinhos e o calendário. Assim é a vida do homem, que não é espiritual. Ele só cuida da carcaça na academia e só faz calculadorinha para saber se está entrando dinheiro. E olha para o calendário até o dia dele morrer. Mas o homem espiritual, o homem que encontra Jesus. Aí você vai lá para João 3. João 3 é extraordinário. Jesus vai ter uma conversa com um homem que ele era doutor nas Escrituras. Porém, ele nunca tinha ligado o espírito dele. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemus era um homem que tinha estudado teologia a vida inteira. E ele estava surpreso que Jesus fazia sinais, milagres e maravilhas. Ele disse, eu leio a Bíblia a vida inteira e eu nunca vi um milagre. Agora o senhor vive fazendo milagre. O que está acontecendo? E Jesus disse para ele, Nicodemus, até agora você encheu a tua memória do teu celular com um monte de livro, de escritura. Mas o importante mesmo é você nascer de novo no Espírito. Necessário é nascer? Aí Jesus vai continuar a conversa. Disse-lhe Nicodemus, como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar o ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e does, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne, o que é nascido da carne é? E o que é nascido do Espírito é? Imagina a conversa. Jesus tentando explicar para Nicodemus, Nicodemus, você tem três partes, uma está desligada. Você só tem a memória e você só tem carcaça. Essa é a vida do ser humano sem Deus. Ou ele malha ou ele ganha dinheiro. Ou preocupa com a beleza, ou preocupa com o dinheiro, ou faz calculadora. Está lá. E ele vive assim. E ele não sabe por que ele está aqui. Ele não sabe por que ele foi criado. Agora eu quero mostrar para vocês, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural. Vou provar para vocês que existem dois corpos na Bíblia. Semeia-se corpo natural. Ressuscitará corpo. Se há corpo natural, há também corpo. Quantos tipos de corpo são? Olha o 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma, o último Adão, Jesus Cristo, em espírito. Então, qual é a maior obra que Jesus opera? Luiz, a gente pensa que a maior obra que Deus opera é curar um seco. No Velho Testamento, haviam curas. A gente pensa que a maior obra é ressuscitar um morto. Mas no Velho Testamento se ressuscitavam mortos. Nós pensamos que a maior obra pode ser expulsar demônio. A gente pode pensar que a maior obra é multiplicar os pães. Até hoje, ninguém te falou dessa forma. Mas nenhum desses milagres é a maior obra que Jesus pode operar. A maior obra que Jesus opera é ressuscitar o Espírito morto que está dentro de ti e dar a vida dele dentro de ti. Aleluia! E fazer você nascer de novo. O segredo. Muita gente pergunta, pastor, qual é o segredo? Qual é o segredo da vida cristã? Qual o segredo para ter uma vida cristã bem-sucedida, poderosa, sobrenatural? Jesus disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Você não acha que é doideira, irmão, Jesus falando um negócio desse? Jesus lá andando sobre as águas, transformando água em vírgula, as obras que eu faço, vocês também fareis. Aí já é demais para mim esse versículo. Aí ele ainda diz, e farão obras ainda? Agora, ou Jesus é mentiroso. Não, só completar no raciocínio. Ou Jesus é mentiroso, e esse versículo pode jogar a Bíblia inteira no lixo, ou a gente é preguiçoso demais e não está buscando o reino de Deus do jeito que a gente tem que buscar. Eu acho que é a segunda, não é? Cara, porque o que ele promete é muito poderoso. Agora, a gente ouve de pessoas que vivem coisas extraordinárias em Deus, sim ou não? E qual é o segredo, pastor? Qual que é o problema e qual que é a solução? Vou falar primeiro o problema. O problema é que nós viemos da religião. O maior inimigo no cristianismo é a religiosidade. Ah, pastor, eu nunca fui muito religioso. Não, mas nós viemos de uma cultura religiosa. Mesmo quem não congregava em uma igreja, o que é uma religião? Uma religião era o que Nicodemus tinha. Nicodemus sabia a Bíblia de cabeça para baixo, de trás para frente, do avesso. Ele sabia tudo, mas não resolvia. Ele não fazia nada sobrenatural. E a vida dele continuava sendo espiritualmente miserável, apesar de ele saber tudo. Então, a religião acabou com a gente. Porque a gente entrou nas igrejas e nos disseram tudo o que não podemos fazer. Você entrou na igreja e falou, não pode fumar, não pode beber, não pode ter sexo antes do casamento, não pode fazer ir, não pode abortar, não pode matar, não pode roubar, não pode enganar, não pode trapacear, não pode... Aí você falou, meu Deus. Você viu aquele vídeo, um meme, que o cara falou, coisa difícil a ser crente. Coisa mais difícil que eu já vi. A coisa mais difícil, ele fala assim, que eu já tentei fazer na minha vida, é ser crente. Não pode mais, como é que ele falou, não pode mais enganar os outros. Que raiva, não pode mais enganar. Não pode mentir, não pode beber, não pode... E aí o que acontece? Você foi para a igreja. Você foi para a igreja, entupiram você de informação, entupiram você da história da Bíblia, e disseram para você tudo o que você não pode fazer. E ainda colocaram medo em você. E se você não andar desse jeito aqui, você vai para o inferno. Se você não andar desse jeito aqui, se você não dizimar, o devorador vai comer todo o teu dinheiro. Se você não dizimar, teu carro vai quebrar saindo da igreja. E aí você... E teu problema foi esse, você ficou... Você queria conhecer a Deus. Você queria entender o reino de Deus. Mas quem te introduziu a Bíblia foi o Nicodemus. Cego, guiando... Por que que diz cego, guiando cego? Não era cego aqui, obviamente. Era cego? A pior cegueira não é a cegueira física. Cego, guiando cego. E aí o homem se esforça para ter uma lei, para cumprir, para estudar, para memorizar um versículo, para fazer uma reza bem feita, memorizar a reza, rezar ela tantas vezes, ter calo no joelho. E aí o homem foi ensinado a fazer sacrifícios, sacrifícios e nada da... E aí você fala, mas e essa glória, e esses sinais, e esse sobrenatural? Hoje você vai passar por uma libertação. O que é uma libertação? Você vai ser livre dessa religiosidade. Porque alguém disse para você, tudo o que você não pode fazer. Hoje eu vim te falar, tudo o que você pode fazer. Amém! Vamos lá no versículo de 2 Pedro 1, versículo 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida. Então olha só, quando você nasce de novo, teu espírito nasce de novo, o poder do Espírito Santo, ele te dá tudo o que diz respeito à vida e piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Olha só o que tem aqui, irmão. Quando o Espírito Santo vem aqui dentro, ele coloca o seu poder, ele coloca aqui a piedade, ele coloca aqui a sua glória, ele coloca aqui a sua virtude, ele coloca aqui tudo que é sobre a vida. Continuamos. Pelas quais ele também tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina. Então ele deu tantas promessas, tantas. Meu maior medo é que você leia a Bíblia a vida inteira e morra sem viver essas promessas aí. Então, pastor, quando eu ressuscito o meu espírito, eu estou cheio de poder, de piedade, de glória, de virtude, tudo que é em questão, de questão à vida que está no meu espírito, o meu espírito está ressurreto, está cheio da glória de Deus. algumas coisinhas, porque todo mundo já sabe que não pode fazer, não é? Eu vou falar tudo o que você pode fazer, vou tentar tudo, não dá para colocar tudo no quadro. E aí você vai ver que a maioria não faz nenhuma delas. Você pode fazer milagres. Vai dando glória, irmão, finge que não é com você. Você pode curar enfermos. Você pode expulsar demônios. Não é que delícia, irmão? Isso aqui é bom demais. Minhas férias, expulsar demônio é bom. Você pode profetizar. Vou colocar de um jeito diferente, profetizar. Predizer o futuro. Quem gostaria de saber o futuro? Você pode ter proteção divina. Você pode ressuscitar os mortos. Está ficando um bom negócio assim ou não? Então, você pode ter milagres de multiplicação. Como Jesus fez, a multiplicação dos pães e dos peixes. Você pode transformar elementos. Recentemente, a gente teve isso aqui na igreja, viu, não? O visitante quer sair correndo. Pô, é doido. Você pode sobreviver comendo ou bebendo coisas mortíferas. Está na Bíblia ou não está, irmão? Quem é bom de Bíblia sabe o que eu estou falando, não sei ou não? Você pode receber sabedoria sobrenatural. Você pode receber prosperidade sobrenaturalmente. Você pode fazer riqueza sobrenaturalmente. Você pode ter os dons espirituais. E aqui, não caberia se eu escrevesse tudo o que a gente pode fazer. A maioria está lendo isso aí, está falando, rapaz, eu estou lascado mesmo. Sou um nicodemo mesmo. Eu só sei de nada. Vamos lá. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é se arrepender e pedir perdão. E quando eu digo se arrepender, não é chorar, é mudar de vida. Amém? Quem aqui já se arrependeu dos seus pecados? Quem aqui já recebeu Jesus como seu salvador? Quem aqui sente que nasceu de novo o Espírito Santo dentro de você clama, Abba, Pai. Ele confirma em você que você é salvo. O Espírito Santo confirma para você que você é salvo. Quem aqui tem a certeza absoluta que se morresse agora iria para o céu, levante a mão. Quem não tem essa certeza, não tenha vergonha, levante a mão. Pastor, não tem essa certeza. Ótimo. Então, vocês que levantaram a mão e não tem essa certeza absoluta, tem como ter essa certeza absoluta. Pastor, como eu posso ter a certeza absoluta que eu vou morar no céu se eu morrer? A Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, nasce de novo, o Espírito Santo de Deus, Ele vai morar dentro de você e Ele vai confirmar dentro de você é uma certeza tão absoluta que não existe sombra de dúvida alguma. E eu conheço algumas pessoas, alguns homens de Deus, mulheres de Deus, que eles estão bem velhinhos e eles já se despedem dos irmãos e dizem, irmãos, essa noite Jesus vem me buscar. E Ele sabe que vai, e Ele vai em paz e vai sorrindo e sabe que está indo para o céu. Se você gostaria de ter essa certeza, hoje, basta você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Deixar Ele vir morar no teu coração e você vai viver com essa segurança, essa certeza absoluta. Você vai ter mais certeza que vai morar no céu do que quem é teu pai e tua mãe. você vai ter mais certeza do que qualquer outra coisa. Eu tenho mais certeza de que eu sou salvo, de que Jesus tem um lugar para mim no céu do que quase qualquer outra certeza que eu tenho na vida. Amém? Então, quem sabe antes do culto terminar, quem levantou a mão que não tinha essa certeza, vai fazer uma oração especial para ter essa certeza. Amém? Agora, olha que coisa tão poderosa. Você recebeu agora o Espírito. Agora eu estou falando para quem já tem essa certeza. Vou te contar o segundo problema que a gente teve. Você aceitou Jesus e você se foi salvo e você foi para a igreja e o que que eles disseram para você? Se conforme com ir morar no céu. Se conforme que quando você morrer, você vai morar no céu. E te deram essa palavra. E disseram assim, no mundo tereis aflição, aqui é tudo o inferno, aqui é praticamente a antessala do inferno, já é um pré-inferno. Aqui vai ficar tudo para o anticristo. E você ficou lá, espere o arrebatamento e você ficou cantando dentro da igreja, Jesus está voltando, Jesus está voltando e eu estou feliz que eu sou salvo. Mas olha o que diz lá em 2 Pedro 1, verso 4. que ele quer fazer você participante da natureza? Você tem noção do que esse versículo quer dizer? Esse versículo, sem ter que interpretar muito, ele é explícito, está dizendo o seguinte, que você, você vai ter o DNA de Deus, você tem a natureza de Deus, você tem o DNA de Deus, você tem as virtudes de Deus dentro de você. E eu acho que a pior bobagem que pode acontecer é você ter todo esse poder dentro de você e morrer com ele sem usar. Não é triste isso? Eu escutei a história uma vez, um rapaz foi atravessar o mar, naquela época que só tinha navio, não tinha avião ainda, e ele comprou a passagem para ir para Nova Iorque, da Inglaterra para Nova Iorque, e quando ele foi conhecendo as pessoas no navio, ele nunca ia jantar, porque ele dizia assim, olha, eu só comprei a passagem, eu não tenho dinheiro, ele comia a bolachinha, ele comia só o que tinha na recepção, amendoinzinho, comia ali uma maçãzinha que ofereciam de graça, alguma coisa que ele via que sobrava do copo dos outros, ele lá ia pegar, ele ia no lixo, e ele foi assim, atravessou até chegar em Nova Iorque. Até que uma pessoa que tinha ficado amigo dele falou, rapaz, eu nunca vi você no restaurante, nem um dia. Ele falou, não, é porque eu só comprei a passagem. Ele falou, me empresta a passagem. Mostrou para ele assim, que atrás da passagem estava escrito assim, all inclusive, tudo incluído, todos os almoços, todas as jantas, todos os cafés da manhã, toda a bebida. Tem gente que vai para o céu comendo lixo, que vai para o céu doente, que vai para o céu enfermo, que vai para o céu padecendo, mas hoje eu vim te dizer, all inclusive, nós podemos ir para o céu com todas as bênçãos, nós podemos ir para o céu abençoado, prosperado, vitorioso, vivendo o melhor de Deus, comendo o melhor dessa terra. Aí nós temos muito problema, que a religião, ela nunca nos explicou sobre isso, era igual Nicodemus. Eu só sei que agora tem que crer em Jesus para não ir para o inverno. E o resto continua igual. ninguém nos explicou isso aqui. Então, glória a Deus, que você está agora em uma igreja que tem revelação do Espírito. Hoje em dia, quase todo mundo tem conhecimento de nutrição. Quase todo mundo sabe um pouquinho de anatomia. Você pega as pessoas mais leigas, que não foram na universidade, e ela vai explicar um pouquinho da anatomia, ela sabe o que é uma proteína, ela sabe o que é gordura, ela sabe o que são lipídios, ela sabe o que é carboidrato, ela sabe o que é glúten, ela sabe o que é lactose, ela tem uma noção um pouquinho de nutrição, ela sabe que se ela malhar, ela emagrece, ela sabe que se ela não malhar, ela engorda, ela sabe que o ovo é um alimento maravilhoso, mas algumas pessoas têm alergia, ela entende de tudo um pouquinho, ela sabe o que é um pouquinho de tensão alta, o que é colesterol, todo mundo tem um conhecimento disso. As pessoas vão para a academia, sabem o que é aminoácido, o que é creatina, que sabem tanto conhecimento, e o corpo espiritual, quanto conhecimento você tem dele. Então, deixa eu dizer, o que está acontecendo? Muitas pessoas, eu vou falar um negócio pesado, você já viu quando alguém nasce, um bebezinho nasce, e ele está vivo, mas está vegetando? Você já viu uma pessoa que fica vegetando na cama? Está vivo, sim ou não? Mas não está vivendo. Então, tem gente que ela nasceu de novo, o espírito, ela está vivo, mas está vegetando. Por que está vegetando? Porque ela não alimenta, ela não nutre, ela não faz exercício, ela não faz nada. Ela acha, tudo que é do espírito é chato, porque a religião nos condicionou, que as coisas do espírito são chatas. Porque, pense comigo, se você não é uma pessoa espiritual, como que eu sei que você tem vida no espírito ou não? Quem tem vida no espírito, ele tem prazer em orar. Por quê? Porque a oração, ela é o respirar do espírito, ela é o malhar do espírito, ela é o alimento do espírito. Mas a pessoa que ela é religiosa, ela é igual Nicodemus, ela só leu as escrituras, ouviu as escrituras, pra ela orar é chato. Por quê? Porque ela faz com o corpo humano, ela não faz com o corpo espiritual. Então, é cansativo, porque ela tem que raciocinar muito, ela tem que ficar repetindo muito, ela tem que ficar de joelho, machucando o joelho dela. Então, é um saco orar. Mas quem está no espírito, ele fecha os olhos, ele começa a ver, ele começa a ouvir, ele começa a perceber, ele sente a presença de Deus, e ele não quer sair mais dali. Ele ora em línguas, ele adora em espírito, em verdade. Quando eu me converti, um irmão falava pra mim assim, rapaz, eu oro uma hora, duas horas, três horas. Eu falava, esse cara é louco. Porque eu falava, se eu orar cinco minutos, tá ótimo. Porque pra mim, orar era pagar penitência. Eu falei, esse cara fica pagando duas horas de penitência, de graça. Eu, cinco minutos, já paguei muito. Agora eu entendo que quando eu entro lá no meu quarto pra orar, eu começo a ouvir a voz de Deus. Eu começo a ver o meu futuro. Eu começo a perceber. E sabe, irmão, tem tanta coisa que dá pra vocês fazer no espírito. Olha só, Êxodo 31, verso 1 ao 6. Depois falou o Senhor Moisés, dizendo, Eis que eu tenho chamado por nome Abesalé, o filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. E o enchi de quê? Do quê que ele foi encheio? De que mais? De que mais? Do que mais? E que mais? Lavor, que é saber fazer artesanato, ser artista. Deus, gente, Deus encheu o cara com essas coisas. Deixa eu te mostrar. Eu acho que é Isaías 11. Vê se é Isaías 11, verso 1. Eu vou, a coisa vai ficar muito doida aqui agora. Vocês estão prontos? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Jesus, o Messias. Olha só. Eu quero que você me ajude a contar, tá bom? E repousará sobre ele, faz o número 1 assim, o Espírito do Senhor. Continua, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do? Foram sete. Esses sete Espíritos, que é um só, como se fosse um, para você até eu entender, mais ou menos como se fosse uma tangerina, uma mexerica, né? É um só, mas tem vários gominhos, né? É um Espírito só, mas ele vem com tudo isso junto. Sete, sabedoria, conhecimento, lavou, tudo isso aqui. Deus é, três coisas, onipotente, e onipotente, onisciente e onipresente. Muitas vezes, vocês estão, estão me admirando, mas, na verdade, você não está me admirando, você está admirando o Espírito Santo que está em mim, porque eu estou fazendo algo que não sou eu. Na verdade, quase todas as vezes que eu estou nesse púlpito, é o Espírito, eu sou, eu sou aquele jumentinho, é Jesus em mim que está sendo aplaudido, amém? Então, você precisa entender isso. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aqui não coube, essa lista poderia ser umas quatro vezes maior, tá bom? De tudo o que você pode fazer através do Espírito Santo. Agora, olha só que interessante. Um dia a gente pode fazer um estudo completo, mais exaustivo sobre isso. Deus, quando você começa a ser coparticipante da natureza divina, então agora Deus está dentro de você. Você tem noção que Deus está dentro de você? Então, ele compartilha e você começa a possuir atributos que são da onipotência, atributos que são da onisciência e atributos da onipresência. Então, quando eu orei pela menina surda muda, lá no Maranhão agora, e ela começou a ouvir e ela ficou atordoada e Deus curou o tímpano, deu um tímpano novo, eu não sei o que foi, aconteceu. Naquele momento, através de mim, do meu Espírito, a natureza divina que estava no meu Espírito, manifestou um atributo da onipotência. Agora, uma das mais interessantes, a onipotência a gente já é mais fácil de falar. Então, quando a gente, um enfermo é curado, quando a gente viu elementos sendo transformados aqui no culto semanas atrás, quando nós vemos o paralítico, o cego, o surdo, sendo curado, e a gente vê o morto sendo ressuscitado, tudo isso tem a ver com a onipotência, quando os elementos se multiplicam, onipotência, Deus Todo-Poderoso. Agora, se você soubesse o tanto que você está perdendo da onisciência de Deus, porque ele pode compartilhar com você uma sabedoria que você nunca imaginou. Você já uma vez olhou para um homem de Deus e disse assim, da onde vem tanta sabedoria? Quem já teve uma admiração por um homem de Deus assim? Eu já ouvi homem de Deus que eu fiquei assim, da onde ele tirou essa sabedoria? Ele está compartilhando da onisciência de Deus. Existem dons que estão dentro da onisciência. quando a gente Deus usa para revelar, esses dias o Diego estava me falando que ele estava assim, Senhor, se o Senhor quer que eu esteja nessa igreja, usa o pastor agora para falar comigo. E eu fui lá e falei, assim te diz o Senhor. Você acabou de perguntar se o seu lugar é aqui, Deus manda dizer que o seu lugar é aqui. Foi assim ou não foi? Então, naquele momento, a onisciência de Deus, eu como, eu entendo o mundo espiritual, eu consigo relacionar, eu uso o meu corpo espiritual, lá no meu ouvido espiritual Deus falou, diga para o Diego, porque ele acabou de perguntar isso. Então, como que eu ia saber os pensamentos do Diego naquele exato momento? Espírito Santo. Quem é que já recebeu uma profecia minha? E foi exatamente o que você estava perguntando, exatamente o que estava acontecendo. Quando Deus revela o nome de alguém, esse dia eu estava no culto, aí Deus falou, tem uma mulher aqui com uma filha com o nome Sofia. veio a Sofia, estava lá, veio a Sofia. Esse dia eu lembro, eu falei, tem um homem que eu fiquei dez minutos, cadê esse homem, cadê esse homem? Eu falei, esse homem tem a letra M. Era você, né? Aí ele veio, era eu. Quando que, por exemplo, olha só, às vezes a onisciência e atributos da onisciência e atributos da onipotência trabalham em conjunto. Então, você fica assim, nossa, como é que Deus usou o apóstolo? meu querido, se você, se você vai na academia uma vez por semana, resolve? Mas se você vai quatro, cinco vezes por semana, é bom, não é? Você vai todo dia. Isso você não vai nunca, irmão. Assim é o espírito, irmão. Tem gente que malha o espírito dele uma vez cada quinze dias. Por isso que está vegetando. Mas você podia estar fluindo em tudo isso que eu estou te falando. Ah, mas isso é coisa para pastor. Que para pastor, coisa nenhuma. os meninos de dez, onze anos da família do reino estão fazendo milagres nas escolas. Mas você fala, pastor, meu negócio de milagre, não é para mim. Tudo bem, então tem a onisciência. Sabedoria de Deus. Para que sabedoria? Se você usasse a sabedoria de Deus, ele podia te enriquecer. Em um ano, você podia ficar multimilionário. Dois aleluia. O resto, tudo que é ser pobre. Pastor, isso está na Bíblia. Meu querido, pelo amor de Deus, lógico que está na Bíblia. Vamos abrir para você ver. Primeira Reis 3, verso 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, Deus, pede o que queres e que eu te dê. E disse, Salomão, de grande beneficência, usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe este tão grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar e o teu servo está no meio de o teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Olha a dificuldade de Salomão. Salomão disse, Deus, eu sou um jovem, meu pai me deixou aqui, eu vou reinar, se eu pudesse te pedir uma coisa, eu quero te pedir sabedoria para governar esse povo, para fazer a sua vontade, para fazer esse povo ser feliz, próspero, saudável, e eu não sei, você já teve essa sensação às vezes de impotência? Deus, eu queria ganhar dinheiro, eu queria que a minha empresa prosperasse, eu queria que a minha família inteira saísse dessa pobreza, dessa miséria. Quem já teve essa sensação? Aí Salomão foi lá, até o servo pôs dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente dissina entre o bem e o mal, para quem poderia julgar esse teu tão grande povo. Então ele pediu discernimento, pediu sabedoria, pediu entendimento, e esta palavra apareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Olha o 11 e o 12, e disse-lhe Deus, porquanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, igual não houve, depois de ti, não se levantará. Aí ele diz, olha o que Deus fala para ele, e também até o que não pediste te dei, vou te dar o teco que você não pediu, assim, riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Eu vou vir para o tempo daqui, esses dias eu estava dando uma aula lá na REN, Rede Azulzir de Ministérios, e eu estava falando da nossa gestão da igreja, e eu fui desenhando no quadro tudo que, debaixo de mim tem seis instituições, 50 pessoas trabalhando, ou mais de 50 a tempo integral, e eu fui desenhando e fui dando uma aula, e enquanto eu estava dando aula, eu falei, rapaz, eu consigo manter isso aqui, e eu falei, não, eu não sei fazer nada disso, e eu fui, e no mesmo tempo eu fui falando, Espírito Santo, só o Senhor para me dar sabedoria, para gerir algo que está tocando nações, que está tocando pastores, que está fazendo tanto impacto, que cruzadas, eu falei, Deus, onde consigo fazer, eu não sabia nada, eu era um menino que sabia nem entrar, nem sair, como Salomão, se algo está acontecendo, é porque Deus está dando sabedoria, estamos construindo sem dívida, é a sabedoria divina, um dia eu estava no salão de beleza da minha mãe nos Estados Unidos, ela estava cortando o cabelo, e eu, não era o dela, era outro salão que ela trabalhou por um tempo, lembro tal dia, lembro o sol na janela, lembro desse dia, e eu vi um homem que estava sentado lá na sala de espera, eu sentei do lado dele, e comecei a conversar com ele, em português, porque eu vi ele falando português com a esposa, aí eu perguntei o nome dele, como é que é o seu nome, ele falou Jeffrey, eu falei, espera aí, mas esse nome é americano, esse nome não é brasileiro, ele falou, não, eu sou americano, eu falei, mas nossa, você fala tão bem o português, aí ele deu um sorriso, ele falou assim, eu recebi sobrenaturalmente, eu falei, não, me explica esse mistério, aí ele falou, olha, eu me apaixonei pela minha atual esposa, agora, a minha esposa está ali sentada, na igreja, eu via ela, ela ia lá na igreja, e eu gostei dela, só que nem ela falava inglês, nem eu falava português, tinha uma comunicação muito limitada, e tradutor, e não sei o que, e dicionário, e aquela coisa toda, né, ele ia se comunicando aos poucos, assim, e ele disse assim, um dia, eu fui num culto, e naquele culto, o pastor fez um apelo, ele disse assim, venham aqui na frente, quem quer receber um milagre, que para você, algo seja impossível, e ele foi, quando ele chegou lá na frente, veio as causas impossíveis, cada um foi por um motivo, ele falou assim, Deus, eu quero aprender português, aí ele disse que o pastor, orou, e ele foi para casa, e ele dormiu, ele disse, pastor, no outro dia, quando eu acordei, todas as palavras que eu pensava em inglês, eu conseguia pensar ela em português, e falar, ontem eu estava, ontem, ontem no Maranhão, o Lucas estava comigo, Angélica, o pessoal estava na mesa, e nós escutamos do missionário, ele é de Guiné-Bissau, né, africano, e um dia ele orou, ele disse, Deus, se eu falasse inglês, eu ia conseguir trazer missionários, eu ia conseguir fazer a igreja crescer, porque, eu estou muito limitado aqui, a gente não tem acesso a nada, nem a ninguém, e não consigo nada, e ele disse, eu quero aprender inglês, ele foi dormir, e ele acordou no outro dia, falando fluente inglês, e ele fala até hoje, as pessoas do bairro, ele falou, pastor, eu fui lá, eu conversei com os vizinhos, eu conversei com as pessoas que eu conheci, ele disseram, todos contando, que ele aprendeu dessa forma, então, preste atenção, talvez você ache isso uma coisa ridícula, se você acha isso ridículo, você vai achar ridículo também, o dia de Pentecoste, porque no dia de Pentecoste, eles falaram línguas, que todos os homens estavam ali, estavam ouvindo, e eram línguas da terra, e falaram sobrenaturalmente, então, você imagina, quantas coisas, nós não estamos vivendo, porque nosso espírito está raquítico, quantas coisas, nós não estamos vivendo, porque nós não estamos, sendo, é, desfrutando, de estar, ser copartícipes, partícipes, da sabedoria divina, e da natureza divina, eu conheço, gente, tantas histórias, se você vivesse no Espírito, se você orasse, se você tivesse prazer, de praticar, as, as, as disciplinas, esse do Espírito, quais são as disciplinas do Espírito? Orar, jejuar, adorar, falar em língua, se você, simplesmente, praticar isso, todos os dias, praticar a sua fé, praticar a sua oração, praticar tempo de comunhão com Deus, Deus pode trazer algo da onipotência, da onisciência, e até da onipresência, eu conheci um rapaz, lá em Los Angeles, eu fui fazer missões urbanas, lá uma vez, e ele era, muito rico, e aí, nós perguntamos, qual que é o seu testemunho? Ele disse, eu orei sim, falei, Deus, me dá uma ideia, porque eu quero ganhar dinheiro, para trazer para o reino, ele disse que, orando, ele sonhou, com um brinquedo, quando ele acordou, ele desenhou o brinquedo, ele foi na China, mandou fabricar o brinquedo, e ficou milionário, você tem noção, quantas ideias, agora, deixa eu explicar uma coisa para você, o teu espírito, também funciona, como se fosse um receptor, um receptor de rádio, não o espírito inteiro, dentro do teu espírito, tem um receptor, que recebe, igual ondas de rádio, sabe? Quem aqui, já, lembra do radiozinho, que você vai girando, aí você vai, e Deus vai na frente, abrindo, aí você chega na rádio, que você queria ouvir, aquela rádio, que se você ligar, ela 24 horas, ela vai falar, 24 horas, sei ou não? Posso dar um segredo para você? Deus está falando, as 24 horas, é você que não, qualquer minuto, que você, porque às vezes, eu fiz o exemplo da rádio, porque é idêntico, às vezes você está ouvindo, a vez do cão, você não serve para nada, vou te dar pecanha, o capeta falando com você, aí você está ouvindo, a voz do cão, irmão, aí você está ouvindo, vozes, você já viu, irmão, tem gente, que ela só sintonizou, faz 15 minutos, ela vem, toda, encapetada, pensando, vou suicidar, vou acabar, vou divorciar, vou matar minha mulher, eu vou arrancar a cabeça dessas crianças, aí o culto começa, o louvor começa, ela ainda está lá na sintonia, olha o cabelo daquela mulher, olha aquela unha, e ela vai mudando a rádio, se joga na ponte, aí a gente vem com uma onda radial, bem agressiva, assim, para poder bloquear as outras vozes, aí você ouve a voz do senhor, às vezes no último louvor, que ele consegue ligar ali, aí sintoniza, só que na hora que dá nove horas, tem que acabar logo, meu filho, você ficou encapetado, uma semana, ouvindo o capeta, agora que você sintonizou, você já quer desligar de novo, então, eu descobri o segredo, eu descobri que na verdade, eu não tenho segredo, e eu descobri que eu não sou mais especial, que nenhum de vocês, eu só descobri, que eu pratico, as disciplinas, do espírito, e eu fico, eu entendo que eu tenho um corpo espiritual, então tem hora que eu falo assim, eu quero ouvir a voz, e eu ouço, eu quero ver, e eu vejo, se você fizer, você vai também ter a mesma coisa, agora imagina, se você leva isso para o teu trabalho, senhor, eu estou aqui na minha empresa, fecha o negócio com esse cara, ou não fecha? O Espírito Santo fala, não fecha, imagina o tanto de dor de cabeça, que você vai economizar na vida, senhor, senhor, para quem que eu ligo, quem que é o cliente, quem que é o cara, onde que eu vou, o que que eu faço, imagina se você estiver cheio do Espírito Santo, e aquela sabedoria, conhecimento, entendimento, revelação, vem sobre você, tem um irmão que está aqui na igreja, ele falou assim, pastor, eu entrei na igreja, nunca deu um negócio certo na minha vida, eu enchi do Espírito Santo, meus negócios, tudo está dando certo agora, eu não quis falar da onipresença, porque senão, até onipresença, irmão, Paulo mandou uma cartinha para os irmãos, falou assim, eu tenho visitado vocês aí, não estou gostando do que eu estou vendo, em Espírito, um dia, o rei estava, para guerrear, conversando, na sua, na câmara do seu quarto, e Eliseu foi lá, escutar a conversa, essa é outra história, aí, você vai viver uma vida religiosa, ou você vai viver uma vida no Espírito, Descobre irmão, o segredo é esse, o segredo, não tem segredo, o segredo é viver no Espírito, se você ler o Novo Testamento, as cartas de Paulo, e as epístolas, sempre vai dizer, no Espírito, nenhuma condenação, para aqueles que estão no Espírito, orai no Espírito, adorai no Espírito, vivei no Espírito, no Espírito, no Espírito, no Espírito, não é para discutir religião, não é para discutir teologia, não é para discutir, sabe, quem não, quem não nasceu de novo, ele fica, ele fica assim ó, ele tem tanta raiva, de todas as coisas, que falaram que ele não pode fazer, que ele fica procurando coisa para fazer, que não pode, então, em vez dele estar assim, nossa, hoje eu vou orar por um enfermo, para ser curado, hoje eu vou receber uma revelação do céu, para me ganhar um milhão de reais, sabe o que ele pensa? Eu acho que tatuar não é errado, onde está escrito que fumar é pecado? As conversas dele é essa agora, nada a ver beber cachaça, porque ele é carnal, ele só está pensando nisso, aí as perguntas, o crente carnal, a pergunta dele assim, pastor, pode fazer tatuagem? as conversas, em vez de você perguntar o que, pergunta para mim, o que que pode? Você pode curar enfermo, expulsar demônios, curar, você pode receber sabedoria, unção, glória, falar em línguas, você pode profetizar, vem perguntar o que pode, em vez de falar o que não pode, se você soubesse, tudo o que você pode fazer em Cristo, o que não pode, fica insignificante, quem fica preocupado, em fazer o que não pode, está parecendo Eva, comendo aquela fruta ali, a única, irmão, tem um milhão, que você pode fazer, porque você está preocupando, com a uma que não pode, então qual que é o segredo, sai daqui, mas não sai do Espírito, entrou no carro, no Espírito, não liga o sertanejo, o capeta lá, já começa, não, fica no Espírito, chegou em casa, fica no Espírito, ore com tua família, entra no quarto, tem gente, Jessé, que faz um ano, que não entra no quarto, e ora, ele só ora assim, na correria, assim, bom dia, boa tarde, boa noite, acabou, ele acha que isso é orar, rapaz, também é que é chato orar, sabe o que é chato orar, porque você não pratica, você faz com o cérebro, orar com o cérebro, é muito ruim, irmão, ora no Espírito, você vê, está escrito na Bíblia, orar e no Espírito, rapaz, cara de bestas, eu não sei o que eu vou fazer, fica assim, Senhor, estou aqui, porque tem gente, que o religioso, chama o Deus do meu Pai, eu venho diante da Tchê, ele repete a mesma oração de ontem, a espada é desembainhada, o anjo, não sei o que, o fogo no capeta, caia por terra, ele só fala a mesma oração, eu entro no quarto, faz o Espírito, estou aqui, aí eu adoro, aí eu oro em línguas, aí eu vou sintonizando o meu radinho, aí tem hora que, aí eu não pego a sintonia, ui, entrou a sintonia, aí, vou perguntar, quem já aconteceu isso aqui? aí você começa a orar, tem hora que você começa a orar, tão lindo, tão lindo, tão lindo, que você começa a chorar, meu Deus, eu oro lindo demais, você até chora ouvindo a sua oração, quem já aconteceu isso? não era você, cabeção, era o Espírito, que era uma igreja sobrenatural, eu quero que vocês iam me contar, alguns vão curar enfermos, outros vão receber um sonho, uma visão de uma empresa, e vão abrir uma multinacional, mas pelo Espírito Santo, às vezes eu escuto coisas do Espírito Santo, que ninguém entende, mas eu, tem pessoas que eu contratei para trabalhar, na igreja, que ninguém entendeu, eu nem sei, eu falei assim, vem, o Espírito Santo falou, traz, depois essa pessoa se tornou, imprescindível, para o que a gente está fazendo, agora, aí depois que cai a ficha, então, o que isso quer dizer? a presciência de Deus, o pré-conhecimento de Deus, a onisciência, Deus já sabia, que aquela pessoa ia encaixar perfeito, discernimento de Espírito, você imagina, irmão, quem aqui já caiu em golpe, levanta a mão, você caiu em golpe, porque você era carnal, não ouviu a voz do Espírito Santo, estava na cara, irmão, quem está cheio do Espírito Santo, não cai em golpe, na mesma hora, a sintonia diz assim, vaza, que é laço, as dores, os sofrimentos, que você tem sofrido, essa quebração de cabeça, esse negócio de pular, de namoro em namoro, de namoro em namoro, nenhum dá certo, é porque você está na carne, se você estivesse no Espírito, se estivesse sintonizado, agora Deus falou, fecha seus olhos um pouquinho, e abra os do Espírito agora, desliga o ouvido natural, e liga o ouvido espiritual agora, se você orar em línguas, se você orar em línguas, se você orar em línguas, liga o teu Espírito, a voz dele está dizendo, eu te amo meu filho, eu sou contigo meu filho, eu sou o teu provedor meu filho, eu sou o teu provedor, eu sou quem cuida de ti, o que dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas, cante comigo bem alto, e a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,